Olá, muito boa noite, estou aqui no aeroporto de Guarulhos, preces aqui, ó, a viajar pra Miami, Boston. Eu vou acompanhar a maratona de Boston na segunda-feira, na terça-feira eu vou pra Londres correr a maratona, vai ser no domingo, vai ser legal pra caramba, eu tô destreinado, vai ser um horror, mas vocês vão poder acompanhar tudo essa viagem, vocês sabem que nas viagens eu sempre coloco um vídeo quase todo dia, vocês vão poder acompanhar, então fique ligado aí no corredor nesses dias, beleza? Se você tá em Boston, me manda uma mensagem, se você tá em Londres, me manda uma mensagem, vamos se encontrar que vai ser legal, tchau!